Olá telespectadores da TV Rio Flores, Clínica Biocentro, eu sou Gisele Queiroz e aqui do meu lado o Dr. Rodrigo Maia, otorrinolaringologista e hoje nós vamos falar um pouco sobre dores de ouvido. Quem nunca sentiu uma dor de ouvido? O Dr. Rodrigo Maia vai explicar um pouco o porquê dessas dores, os sintomas e precauções. Mais uma vez uma satisfação estar sempre aqui discutindo temas frequentes, temas atuais nessa especialidade da otorrinolaringologia e podendo de certa forma contribuir com esses conceitos de educação e saúde que consideramos tão importantes. Dor de ouvido é uma queixa muito frequente. Apesar de ser bem mais frequente nas crianças, dor de ouvido não escolhe idade. Pode ser em adultos, pode ser em idosos, pode ser em recém-nascidos, enfim, qualquer pessoa está sujeita a apresentar esse sintoma. A gente recebe muitas dúvidas por mensagem de texto e até mesmo por ligação. Os pacientes perguntando o que é que é bom para dor de ouvido. Eu sempre tento, resumidamente, contar essa historinha que eu vou contar para vocês. Dor de ouvido tem diversas causas. A gente pode ter dor de ouvido, aquela dor mais frequente no verão, quando toma banho de rio, banho de piscina, que é uma infecção da pele do ouvido, da partezinha externa da nossa orelha. Esse tipo de dor de ouvido tem relação direta com contaminação, contato com água suja, água contaminada, às vezes manipulação, pessoas que têm o hábito de colocar presilha, grampo, palito, pena de galinha, até mesmo o próprio cotonete. Esse tipo de dor de ouvido, ele é um caso mais simples e que pode ser tratado com gotinha autológica, já é suficiente. Outro tipo de dor de ouvido também bastante frequente é a infecção da parte interna da orelha. Essa infecção da parte interna da orelha geralmente vem acompanhada de surdez, de zumbido, sensação de plenitude, de ouvido tapado e que tem relação direta com alguma infecção de viéria superior, infecção de nariz, de garganta, sinusite, resfriado, gripe. A gente tem uma comunicaçãozinha da parte interna do ouvido com a parte dentro do nariz, chamado tuba auditiva. Então, nesse segundo caso, a entrada da bactéria não ocorre pela contaminação externa. Ela ocorre por dentro do nariz até a parte de dentro do ouvido. Vocês percebem que são sintomas muito semelhantes. Perda de audição, zumbido, ouvido tampado, dor. Por isso que para nós é muito difícil ter um diagnóstico preciso sem examinar. A melhor maneira para a gente diferenciar é associar a história clínica, a anamnese, as perguntas que fazemos aos pacientes, associando sempre ao exame físico, ao que nós encontramos quando examinamos o paciente, as alterações que nós vemos na otoscopia, para que a gente possa chegar a um diagnóstico preciso e que a gente possa ter eficácia no tratamento. Existem causas também menos frequentes de dor de ouvido. Lesões esofísicas, tumores, osteomas, carcinomas. Essas lesões, elas geralmente acometem as pessoas mais idosas, que têm histórico de tabagismo ou que têm histórico positivo na família para tumores. E têm uma causa bem específica de dor de ouvido, que também é frequente no consultório, apesar de não ser própria do ouvido. É a disfunção de articulação temporomandibular. Esse nome tão grande e tão complicado, significa a articulação que nós temos entre a mandíbula e a maxila. Esses dois ossos se encontram praticamente dentro do ouvido. É comum em pessoas estressadas, ansiosas, nervosas, que estão passando por alguma dificuldade no trabalho, na família, no relacionamento. É frequente nesses casos que as pessoas tenham ranger a musculatura mastigatória. Ao ranger a musculatura mastigatória, a articulação que está bem próxima do ouvido é acometida e dá, geralmente, uma dor empontada próximo ao ouvido, que irradia para o pescoço, para a região cervical, dá, às vezes, também sensação de fadiga na musculatura mastigatória. Esse tipo de dor é mais frequente em adultos jovens. E é um diagnóstico diferencial importante, porque também é um diagnóstico de exclusão. Nós só podemos firmar esse diagnóstico após examinar o ouvido e ver se realmente não há nenhum processo infeccioso, nenhuma lesão esofídica, se não há nenhuma secreção. Resumidamente, são as principais causas de dor de ouvido. O jogo que sempre é importante é que a gente mantenha esse contato com os pacientes e tentar sempre transmitir essas informações de saúde. O jogo de informação é o único bem que aumenta quando a gente passa, quando a gente divulga, quando a gente divide. Ele não é um bem que a gente tem que guardar consigo, não é um bem que tem que ser escondido. E estamos sempre disponíveis para os próximos questionamentos. Sempre que tiver dúvidas, nos tragam, nos mandem, mandem via Facebook, mandem via e-mail, telefone para a clínica, entre em contato pelo Instagram, qualquer método que a gente possa estreitar esses laços e manter a nossa comunicação, será sempre bem-vindo.